Está chegando, pode rodar, meu querido. No programa de hoje, o professor diplomata, radialista e empresário, que já foi secretário de cultura. O empreendedor, ele sabe, num país como o nosso, que ele convive com o risco diariamente. Embaixador em Roma e ministro da comunicação social. Muito humildade, muito estudo. Andréia Matarazzo. Fala, Andréia. Tranquilo ou não? Tudo bem. E Andréia foi o melhor, como é que chama, o prefeito? Subprefeito. Subprefeito aqui das regiões. Na época não tinha buraco, não tinha problema nenhum. Tinha luz, né? Tinha luz. Funcionava. A luz, quando você estava ligando, ele já chegava o caminhão, já arrumava lá. Pois é. Não é verdade? É verdade. Como piorou, hein? Mudou, eu diria. Piorou, infelizmente, né? A cidade, que eu falo, você cuidar de cidade não é uma coisa que você cai de paraquedas e vai entender, principalmente uma cidade com 12 milhões de habitantes como São Paulo, com os problemas que a cidade de São Paulo tem. A gente assiste, vejo aí, sempre as desculpas. Ou choveu muito, né? Na minha época acontecia isso também. Sim. Ah, choveu tantos mililitros. Bom, desde que a encheta chegou aqui, chove, né? Muda um pouco e tal. Mas você tem que estar sempre preparado. E a enchente sempre é no mesmo lugar. Sempre no mesmo lugar. E sempre chove muito. E vai agravando, porque vão impermeabilizando a cidade cada vez mais, né? A cada plano diretor, você vê que aumenta o número de construções, sem estudar o que é chamado capacidade de suporte. Quando você aumenta a densidade de pessoas no lugar, você tem que procurar ver o seguinte. Tem rede de esgoto para aquilo? Tem rede elétrica para aquilo? Quer dizer, você tem que ter toda a infraestrutura compatível com o que você vai fazer. O André, você tomou uma pernada do calça, né? Você? Não foi dele, na verdade, né? Não foi dele? Foi do partido, né? O partido resolveu... E você está em que partido? Hoje no PSD. No PSD? Qual é o partido do Cuba? Do Cuba? Não. O PSD com o D de dado, do Gilberto Kassab, do Kassabão. Kassabão. Kassabão está mandando. E você vai sair o quê? Não vou sair por enquanto. Como não? Estou pensando. Você tinha que ser prefeito de São Paulo. É, precisa combinar com a sociedade, com os eleitores. Não, os partidos aí, os partidos que... Eu estou estudando. Você manja, ele manja. Ele é o verdadeiro gestor. Isso. A verdade, porque eu me preparei para isso, né, Emílio? Eu fiz carreira na área pública e me especializei na questão da gestão da cidade. Eu gostava, quando eu estava na cidade de São Paulo, muita gente perguntava, pô, mas você fica aí 24 horas por dia, não cansa? Eu falei, olha, tem gente que gosta de jogar tênis, outros jogam... Para mim, é um prazer fazer isso daí, porque você... Área pública é a área que você efetivamente consegue ver a transformação que você consegue fazer na vida das pessoas. Para melhor ou para pior, né? Se você não estiver preparado. Porque você foi embaixador também, né? Fui embaixador na Itália, que para mim foi sensacional, né? Um orgulho enorme você, eu voltar como quarta geração de uma família que imigrou pelas dificuldades, voltar para a Itália representando o país que nos acolheu. Um dia nós vamos fazer um especial aqui contando a história dos Matarazos. Boa. Tem um, tem um, tem um, saiu agora, eu vi as na History e tal, tem uma história lá. Tem. É seu bisavô, o Francesco? É irmão do meu bisavô, tio bisavô, são os dois que vieram para cá, o Francesco e o André. Saíram em 1882, de Castelabate, onde eu estive agora, inclusive, que é uma cidade bem no sul da Itália, no Tirreno já, no mar Tirreno. Muito bem. Deixa eu fazer um break rapidinho para o Delare, para você, Dedê? Então vou fazer um break rapidinho, a gente está conversando aqui, olha o Instagram do André, Andréa Matarazzo, Andréa Matarazzo com dois ex para você aqui na programação da Jovem Panha, para você seguir nas redes sociais. Vai lá, Reginaldo. Estamos de volta aqui na programação da Jovem Panha. Vai e volta, estamos no ar. Você conhece bem a cidade, a prefeitura. Nós estamos no ar. Estamos no ar. Eu queria te perguntar o que você tem achado da gestão do atual prefeito e como que você vê uma possível reeleição dele, que provavelmente vai ficar entre ele e o Boulos, né? Não sei, né? Isso é que é muito ruim. É, mas está começando o processo, é que sempre essa polarização e fica a discussão de direita e esquerda, né? Eu sempre digo, e já dizia anos atrás, buraco não é nem de direita nem de esquerda, ele só precisa ser tampado. E o eleitor paulistano, o cidadão que mora na cidade, ele quer solução, ele não quer discussão ideológica. Vai perguntar para o cara lá de parelheiros se ele é de direita ou de esquerda ou se ele quer o ponto de ônibus ou a vaga na creche. As gestões, eu te diria que as últimas gestões, para ser bem direto, elas não deram a prioridade que tinham que dar nas pessoas, porque cidade é gestão de pessoas, para as pessoas. Querer fazer um projeto para a cidade, repara a quantidade de planos com nomes bonitos que todo mundo faz. E não é assim, cidade conhece a prioridade do lugar, quem mora e quem trabalha no lugar. E cada bairro é diferente do outro. Então, se você não tiver uma administração focada nos bairros, nas subprefeituras e nos lugares, você não vai conseguir administrar a cidade. Eu, que eu assisti nos últimos anos, eu fui vereador, líder da oposição ao Fernando Haddad. A gestão dele ainda teve uma preocupação, teve um plano. Até eu não estava de acordo, mas teve um projeto. De lá para cá, a gente não viu mais nada. Qual é a marca da cidade? O Haddad fez muita praça, ciclofaixa. Ele fez uma coisa, estou longe eu que eu falo, eu era o líder da oposição a ele. Mas, por exemplo, as faixas de ônibus. Sim, sim. Barato e bom. Barato e bom. O negócio foi feito meio de improviso, porque não dava tempo de fazer, mas acabou que funciona. Inclusive, ouviu, por exemplo, os comerciantes da avenida, Matheu Bey, quando foi instalada lá, ficaram desesperados. Eles falaram com essa faixa de ônibus, não pode mais parar carro, não vamos mais vender nada. E eles, comerciantes, propuseram o quê? Deixa a faixa no horário de pico. Tira no horário de pico. Foi feito, funcionou, até hoje funciona assim. Então, acho as gestões muito ruins. O Ricardo Runes tem a zeladoria, né? A gente tem visto muitas obras dele. Então, você está falando uma coisa, obra demais até. Então, você já viu alguém planejar fazer uma obra na ponte Cidade Jardim e outra na ponte da Avenida Rebouças? É todos os túneis. Não tem logístico. Fez tudo do plano. Fez tudo de uma vez. As travessas do Rio. Quantas placas você vê nessas obras de São Paulo dizendo quem é a obra, quem está fazendo a obra, quando começou e quando vai terminar? Nada. Então, é uma... esburacaram a cidade inteira. Você não sabe para quê, aonde, o quê. E quanto custou. Fecharam a Bela Sintra, que é uma das subidas para a Paulista. Aí tem obra aqui na Campinas. Tem quase todas elas. Então, você está o caos que você não consegue andar na cidade. Então, não tem zeladoria. Me desculpe. Eu acho que eu nunca... Eu não lembro de uma cidade... É, mas aí, o que é melhor? Os buracos... Quando faz demais, faz demais. Quando faz de menos, não faz nada. E aí, agora? Tem que fazer com planejamento. Sim. Você tem que fazer. Mas não é no ano eleitoral. Ah, mas sempre assim. O senhor não acha que é sempre assim? Esse é o seu problema, né? Por isso que nós estamos como estamos. Acabou uma coisa que eu aprendi com o Montoro, com o Mário Covas, que chamava-se interesse público. Sim. Eu, quando comecei a fazer política, me fascinou isso. A definição que o Montoro deu de república e depois da questão do interesse público. A gente não percebe isso. Sim. A prioridade não é a população. A prioridade é a próxima eleição. Exato. Isso aqui é muito... Não digo isso só, não é dessa gestão. As últimas gestões, infelizmente. Mas isso foi depois que teve a reeleição, né? Foi o Fernando Henrique, teu amigão lá. Meu amigão. Teu amigão lá que bolou. Vivia pra França com ele. De quem eu tenho uma admiração enorme até hoje. Acho que foi o melhor presidente do período republicano do Brasil, sem dúvida nenhuma. Ele que inventou isso aí. Mas ele mesmo reconhece que, infelizmente... É agora. A reeleição... Agora que ele tá lá em uma plantada. Agora ele nem está morto. A vez dele era boa. Pois é, mas todo mundo fala que vai terminar a reeleição e ninguém quer terminar a reeleição. O próprio Bolsonaro também. O Bolsonaro falou também. O próprio Bolsonaro também. Se o Bolsonaro tivesse acabado com a reeleição, não ia ter Lula. Mas quando chega no poder, todo mundo gosta, né? Esse é o ponto que eu acho que acabou... O que eu falo? Não há interesse público. Exatamente. Você tem que pensar na cidade. Qual é o projeto de cidade? Então, estamos ouvindo discutir. Nós não estamos ouvindo discutir nada. Estamos ouvindo um candidato xingar o outro candidato. É isso aí. Qual é o projeto pra cidade? Qual é o projeto pro Estado? Qual é o projeto do país, pro país que esse governo que tá hoje na gestão federal, por exemplo, ele propôs? Não se discute mais isso. Isso que é muito aflitivo. Eu lembro a campanha do Fernando Henrique, quando nós fizemos nos anos 90, final de 90. Poxa, o plano de governo era um livro desse tamanho. Então, era uma mão, porque tinham as cinco metas e que foi cumprido a risca. Você estudava o país, o Estado, a cidade, pra propor coisas que levar de ano. Mais antigamente, quando tinha um debate, era política pública. Você ia lá, o cara falava, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Proposta. Proposta. Hoje em dia é fofoca. É. Hoje em dia é Big Brother. É Big Brother. Porque como ele falou, tá polarizado. Quem gritar mais... Mas e aí? E a polarização... Como é que você, com essa elegância... Sim. Como é que essa elegância que você tem vai chegar no coração do povo? Não vou chegar. Pare bem. Não vou chegar, por isso que na última eleição eu tive que, acho, 3% dos votos. É difícil você discutir com bom senso. E a polarização, no fundo, no fundo, ela serve pra não discutir as políticas públicas. Pra desviar. Pra não se aprofundar de nada. Como você não tem competência pra discutir aquilo, sai xingando outro de comunista, outro de fascista e fica nesse debate. Você já falou do... Interdita o debate certo. Tá vendo, gordão? Eu sei. Exatamente nisso. Você acha que as eleições do ano que vem vai ser mais... Ah, esse aqui é o candidato do Bolsonaro e esse aqui é o candidato do Lula. É, só isso. Vai ser mais ou menos isso? É, vai ser. Agora, também, sabe, tem uma responsabilidade do cidadão, né? O eleitor também tem que se ligar e entender o que ele quer. O que importa se o candidato é do Lula, do Bolsonaro, não sei o quê, quando ele tem que arrumar a vaga na creche aqui em São Paulo. Tem que tampar o buraco, mudar o ponto de ônibus, tem que podar as árvores, tem que fazer manutenção de árvore pra não acontecer o que aconteceu. Aí, caíram mil árvores com vento. Aí, fala, vento é forte. Sim. Mas, se tivesse feito manutenção nessas árvores, poderia ter caído 500. Eu tirei até uma foto, fazendo um parênteses, aqui embaixo, na esquina da Santos, com a Joaquim Eugênio de Lima, dos postes. Vocês viram o que está aquilo? Sim. É surrealista as empresas de comunicação. É uma gambiarra danada. O hype é aterrar fio agora. Dá pra viver esse sonho ou não temos essa estrutura? Aí, falam em aterrar fio. Todos falam em aterrar fio. Aterrar fio. Não, custa bilhões, custa bilhões. Você já imaginou? Com essas obras que estão aí, a cidade está parada. Imagina pegar a Lameda Cante Santos e interditar ela, trechos dela, pra fazer enterramento de fio. Isso, ela mais outra e mais outra. Não é assim. Então, o que você tem que fazer é enterrar alguns. Primeiro, deviam fazer tudo que é novo, já deviam fazer enterrado. Começar dessa forma. Começa aí. Aí, você pega alguns lugares. Aí, vou pegar o exemplo da Lameda Santos, que ela tem a rede elétrica e junto vem a Claro, a Vivo, a todas as outras penduradas. Lá, o que eu faria? Faria uma concessão pra fazer a vala técnica, ou seja, pra um privado fazer a vala técnica. A vala técnica é fazer a vala pra colocar tudo isso. Mas eles estão fazendo isso. Não, não estão fazendo. Não, está fazendo aqui. Eles estão fazendo. Eles estão aterrando aí. Na Santos. Na Santos. Estão aterrando os pés. Faz vala técnica privada, não precisa o poder público fazer, porque a própria Enel vai querer fazer, porque ela vai fazer a vala. É Enel ou Enel? Enel. Enel na Itália. Ah, ele é italiano. Pronto. Resolvemos como é. Enel. 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 Lá. Lá. Aqui é Enel. Aqui é Enel. Aqui é Apagão. É isso aí. Professor, posso fazer uma coisa? Mas o que você acha sobre o fundo eleitoral aí, que é sempre uma velha discussão? Você tem que ter financiamento, ou privado ou público. Um dos dois. Agora, você não precisa também exagerar, né? Porque eu estou vendo que estão chegando aí. Quantos bilhões? Cinco bilhões. Cinco bilhões. A cada ano vai ampliando. E isso fica exclusivamente na mão dos douros dos partidos. É óbvio. Dos presidentes de partidos. Viver os caciques. Que definem quem pode ser candidato, quanto cada candidato recebe e etc. Isso é que está muito ruim, a meu ver, porque você está afunilando e direcionando um pouco sempre as eleições para outros interesses e não os interesses da sociedade. Agora, esse lance de debater, ficar no debate e parar com esse Big Brother, o senhor acha que o Tarcísio não é um cara que mudou um pouco isso, que é um cara low profile, ele não é de sair batendo... E coloca sempre o interesse, que no caso foi do Estado e ele foi... Acho vários, a gente tem visto, dessa nova geração de governadores, alguns, o Tarcísio vê que ele não fala. Fala muito pouco. Sim, ele mostra... Não entra em embate político. Exato. Não tem entrada em embate político. O Ratinho Júnior, no Paraná, outro dia eu vi ele começar, começaram a questionar, ele falou, olha, eu aqui não vou discutir ideologia, eu vou discutir metodologia. Exatamente. Discutindo o Estado, o Zema, também em Minas, Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, tem uma geração que eu acho que é o que dá esperança para o Brasil, que você tem mudança, inclusive, desse conceito. Vamos discutir o país, discutir as prioridades, gente. Não dá para ficar desse oba-oba no Big Brother que você falou e nós não discutimos nada. A cidade tem problemas seríssimos, 40 mil pessoas largadas à própria sorte no meio da rua. Você vai para o centro da cidade, é um negócio desesperador da aflição que dá por aquelas pessoas. E qual a solução? Qual a solução? Ah, tem várias. Porque, assim, a gente sempre ouve os políticos que falam assim, não, tem que acabar com isso, tem que... Mas o que, de fato, pode ser feito para acabar com o morador de rua? Eu, quando eu estava na prefeitura, fiquei cinco anos, eu saí da prefeitura, a região hoje, chamada Cracolândia, tinha 120 pessoas e dispersas. Por quê? Porque eu passei quatro anos e meio, toda madrugada lá e com ações diárias lá. Não é uma coisa... Não acaba de um dia para o outro. Atendendo as pessoas, fazendo internação e etc. Fui chamado de tudo. Se você pegar os jornais... Você foi da SEM? Eu fui subprefeito da SEM, depois fui secretário de subprefeitura. Subprefeitura. Você é a maior, né? É a maior e eu sempre deixei... Fui subprefeito dela, mesmo acumulando quando secretário. Quantos subprefeitos? Olha como São Paulo é louco, você... Porque a gente está falando para o Brasil inteiro. São Paulo é gigante, porque tem vários prefeitos. Tem subprefeito. Tinha, na minha época, 31. Hoje, são 32 hoje ou 33 subprefeituras. E tem subprefeituras com 400 mil habitantes, maior que a grande maioria das cidades. A cidade é gigantesca. Então, você quer ver o que fazer, então? Uma solução com população de rua. Não é solução, mas que você atenua. Tivemos a pandemia. O turismo ficou arrasado. Todos os pequenos hotéis, pensões que a cidade de São Paulo tem milhares pela periferia. Isso tudo quebrou. Nós, quando estávamos na prefeitura, até o Floriano Pesaro era o secretário de assistência social. A gestão do Kassab. O que nós fizemos? Alugávamos esses pequenos hotéis, pequenas pensões. Chegamos a fazer 13 ou 14 mil unidades para pôr as pessoas para dentro. Você dá abrigo, pelo menos, ao pessoal que está desempregado. Não é o dependente químico grave, nem o alcoólatra, nem o que tem transtorno mental grave. Poxa, mas você ativa a economia local, você reativaria essas pequenas pensões, pequenos hotéis. Pô, e essas pessoas, pelo menos 15 mil pessoas para dentro. E o resto, o que tem transtorno mental, dependência química, é tratamento. Quem pode ajudar muito? As igrejas. Durante o dia, para os albergues, você chega às 6 da manhã, o morador de rua tem que sair do albergue. Os pastor que vão lá. Tem muito pastor que vai lá ajudar. O albergue. Tem muito pastor. É, pastor vai lá. Não, pastor que vai tirar os caras da... Tira lá da Cracolândia. Da Cracolândia. As igrejas evangélicas são as primeiras a fazer, e católicas também, a fazer esse trabalho social. Então, por exemplo, durante o dia, as igrejas, elas não funcionam, só fim de semana ou um dia por semana à noite. Então, por que você não faz convênio com essas igrejas que têm mão de obra, os pastores, que fazem os programas antidroga, etc, etc. Faz convênio com eles durante o dia, os caras ficarem dentro das igrejas, que são também diluídas pela cidade. Você não vai fazer concentração, cada bairro vai estar na sua igreja. Fazer programas de ressocialização, programa antidroga, programas de capacitação. Estão lá os templos vazios. Então, é bom para as igrejas, bom para a cidade. O que dá voto, hein? O que dá voto hoje em dia? Para prometer assim. Se não é certo. Ah, eu não sei. Você sabe que eu acho que o meu sucesso na carreira pública, e tive sucesso, eu fui tudo que alguém podia ser, inclusive o vereador mais votado da cidade, depois do trípulo, segundo. Nunca me preocupando com o que dá voto. Eu fazia o que tinha que fazer. Exato. Se você pegar o jornal de quando eu estava na prefeitura, você vai ver que o que me xingaram de tudo. No entanto, saí da prefeitura, cinco anos depois fui candidato, tive 118 mil votos. Porque você percebe o que a sociedade quer. Mas não é trabalho reconhecido. Mas na época não era diferente, André? Não tinha meme na época. Não tinha essa rede social. Mas posso te falar? Eu, na rede social, era muito diferente, a imprensa muito diferente, é muito agressiva conosco, fiscalizava muito a cidade. Hoje ninguém fiscaliza a manada. Na minha época foi quando começou o Twitter. E pra mim foi um espetáculo. Eu tinha uma, a Camila Moraes chamava, ela trabalhava com ela, falando, você tem que usar isso aqui. Ela me pôs no Twitter, terceiro dia. Pra o quê? Começar a ouvir as pessoas. Então, todas as reclamações, carcaça de carro abandonado, buraco, poste caído, etc. Vinha pelo Twitter. E num programa de rádio que eu tinha também. Você é radialista, né? Comunicador. Comunicador. Eu fiquei 12 anos com um programa de rádio, justamente de utilidade pública, ouvindo reclamação das pessoas. Deixa eu fazer um programa aqui na Jovem Pan. Olha lá, ó, quem deu? Como é que eu gosto de reclamação? Faz um programa aqui na Jovem Pan. Eu gosto de resolver problemas. Resolver problemas. Gosto de resolver problemas. A hora do Matarado. E a fazer a hora do Matarado. Só tomando vinho. A hora do Matarado. Indicando sobremesa. Vou te falar uma coisa interessante. Eu comecei esse programa, no começo era isso, todo mundo xingava. E eu mantinha a minha, nunca dei desculpa. Dava razão pro cara. E pedia providência. O que aconteceu? Depois de 20 dias, começava a ligar a pessoa e falava, ó, secretário, eu sei que você tá preocupado com carcaça abandonada. Tava indo pro escritório, nem moro lá. Mas vi na rua tal número tal, tem uma carcaça lá. Tô te avisando pra você mandar tirar. Porque viam que tinha solução. Sim. Então, a sociedade, ela entende que não dá pra resolver no dia seguinte. Mas ela tá de saco cheio, de ouvir desculpa, de esparrabalho. E é o pior de tudo. Todo mundo falando, vai prender o presidente da ANEL, vai fechar não sei o que, monta daqui. Gente, vamos... Esse negócio aí da ventania. Eu nunca vi um negócio daquele. Foi um... Sim, foi. Muito acima do normal. Só que é o seguinte. Tem lá, essas árvores que estão aqui nos jardins, é tudo árvore importada. Não é da natureza daqui. Isso é um primeiro ponto. Os caras fizeram essas árvores, colocaram essas árvores aqui, elas não têm muito... São meio fracas. Só pra urbanizar, né? É uma árvore zoada. Já começa daí. Cupim pra caramba que tem nas árvores, porque ninguém cuida da árvore. Quando você liga pra prefeitura, eu não sei se a prefeitura tem o pepino dos caras que querem manter as árvores. Qualquer árvore pro cara, se você mexer num galho, o cara vem lá com uma multa milionária e o cara que mora na árvore fica ligando. Ô, tem uma árvore que vai cair, essa merda. A prefeitura não vai. Leva dois anos pra cortar. Ou mais. Então, junta tudo com a Enel, que é um serviço horrível. E a prefeitura não faz manutenção das árvores. Eu me lembro, na minha época, Emílio, que tá acabando o tempo, nós fizemos o quê? Pegamos o IPT, tem os bairros que tem mais árvores e essas árvores importadas. Então, você pega Alto de Pinheiro, Jardins, Alto da Lapa, etc. Todos têm muita árvore. Mandamos o IPT, fez uma análise. Na análise do IPT, ele disse árvores condenadas. Árvores condenadas, mandamos tirar e por outro. Tudo condenado, senhor. Você tem que fazer isso permanentemente. Outra coisa, vocês já devem ter repado, São Paulo tem 34 mil quilômetros de calçada, nas 17 mil ruas. Num dos lados, todas elas têm árvore embaixo da rede elétrica. Árvore de grande porte. Não pode por isso. Você não pode fazer isso. Eu, quando era vereador, tentei fazer uma lei e a prefeitura tem um manual de arborização espetacular. Que diz o que pode plantar e o que não pode plantar embaixo da rede elétrica. Mas o problema é esse. Não atendam e não fazem manutenção. O André, você devia ser prefeito. Vem fazer um programa aqui pra gente te xingar. Seria bom, né? Fala bem, né? A gente tá de agência. Fala bem. O André, obrigado por você ter vindo. Obrigado. Eu que agradeço muito vocês e olha... Sempre é bacana quando você vem aqui. Ele tem grandes ideias. Eu vou passar a rede social pra você poder acompanhar aí. André Matarazzo, Matarazzo com dois Es. Você é italiano mesmo, ó. Tem os seguidores aí, você acompanha o trabalho deles. Espero que você volte aqui pra gente trocar uma ideia aqui, falar da cidade. Muito obrigado. Que você manja muito. Você é muito elegante. Abraço grande a você. Você entende muito, você entende do negócio. Obrigado, viu, André. Parabéns a vocês. Valeu. Então eu vou fazer o break do Reginaldo agora. É isso aí. Manda lá. É pra cá.